A traça Meu pai era um homem frugal e bom. Ensinou-me desde muito cedo a entreter-me com as coisas aparentemente mais simples. Um dos meus passatempos em criança era colecionar os casulos das traças e assistir na primavera a imersão das borboletas, mas espetáculo para mim de arrebatadora beleza. A luta delas para escapar do cárcere despertava sempre minha compaixão. E um dia, com uma tesoura muito fina, papai veio e cortou a parede sedosa do casulo, ajudando o bichinho a se soltar. A borboleta, dali a um instante, estava morta. Era como se o trabalho fosse necessário à garantia de sua vida. Filho, disse papai, o esforço com que esta traça procura libertar-se do casulo ajuda a segregar os venenos do corpo. Se o veneno não for expulso, o bichinho morrerá. O mesmo ocorre com a gente. Quando uma pessoa luta por aquilo que deseja, torna-se melhor e mais forte. Mas quando as coisas se realizam sem esforço, tornamos-nos fracos, os ilâmenes, sem personalidade, e parece que alguma coisa morre dentro de nós. Sei hoje que fui mais capaz de sustentar-me na adversidade, graças à lição tão profunda e tão viva que meu pai soube dar-me naquele dia. E tudo se deveu a uma pequenina traça morta. Livro e para o resto da vida, de Wallace Leal Valentim Rodrigues, editora O Clarim.